E aí rapaziada que assiste o Aftermath e estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal O tão aguardado guia de compras de fim de ano de 2021 Ano passado eu fiz um vídeo, deu mais de meia hora, eu tive que separar aquilo, foi bem grande Eu separei por mecânicas os jogos, falei 3 jogos por mecânica, ficou gigante, ficou um monte de opção E algumas pessoas vieram reclamar justamente por causa disso Não só por causa do tamanho do vídeo, mas porque tinha tanta opção que as pessoas estavam se confundindo mais do que resolvendo o problema delas Então esse ano eu decidi fazer algo mais enxuto, não separei por mecânicas, vou separar por faixas de preço Pra facilitar a sua vida, tanto pra dar um presente ou se você quiser se presentear E fato que esses preços é um preço médio que eu vejo pelo mercado, pode estar um pouquinho acima ou um pouquinho abaixo E vai ter jogo pra todos os estilos, jogo de caixinha, family game, party game, jogo mais pesadinho, um monte de coisa Mas antes da gente começar o vídeo eu quero te lembrar o seguinte Todo fim de ano o Aftermath faz o Natal solidário 100% das doações feitas lá na live da Twitch que a gente faz quase todos os dias Vão ser doados por uma instituição de caridade Ano passado a gente escolheu um lar de idosos, ajudamos bastante eles Esse ano eu tô procurando ainda pra quem que eu vou doar, tá? Ainda não tá definido, mas se você já puder lá ajudar, fortalece bastante E lembrando o seguinte, quando você doa, pra cada 10 reais que você doa Você ganha 100 pontos de fidelidade no plano do Aftermath de fidelidade Você pode trocar isso por produtos no site E tem uma outra parada bacana, se você não acumulou muitos pontos No final do ano a gente faz um sorteio onde você pode pegar esses pontos e trocar por cupons Então vai no nosso canal da Twitch, digita exclamação doação Que tem um link pra você poder doar e colaborar com o nosso final de ano solidário Agora eu preciso falar do nosso plano de apoio no PicPay Você pode ir lá procurar por AftermathBG e escolher qualquer um dos 3 planos que já ajudem a gente absurdamente E todo mundo que apoia participa de sorteio e vai participar da mega da virada do Aftermath De dezembro pra janeiro eu faço uma lista e faço um sorteio de uma coisa bem bacana Bem alta pra quem apoia o canal Então vai lá, procura por AftermathBG Que assim que chega a notificação já te coloco no grupo dos apoiadores no WhatsApp pra gente bater papo E eu quero agradecer também nossos patrocinadores regulares A Tavula Games, uma loja online maneiríssima onde você pode comprar o seu jogo Que ele vai ser embalado com todo carinho do mundo pela Márcia E ela vai despachar rapidinho pra você A Turnos que faz a bolsa irada que eu sorteio todo mês aqui pro pessoal do canal E um monte de coisa legal, bacana relacionada ao hobby Camisa, caneca, porta-dado de couro, um monte de coisa legal E por fim, a Gorila 3D Essa empresa que tá sempre na vanguarda Com componentes irados pra deixar o seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa Na descrição do vídeo tem o link pra todos eles Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal E já peça agora o seu like E se você é novo por aqui, já se inscreva no canal pra dar aquela fortalecida E não esquece de compartilhar também pra fortalecer na divulgação Bora pro vídeo Bem, vamos lá Como eu falei, vou separar por faixas de preço E eu vou começar com jogos até 100 reais O primeiro que eu vou indicar pra vocês é o All My Goods Que tá na casa dos 80 reais Um jogo de um grande designer, o Alexander Piefster Foi lançado no Brasil pela Paper Games E é um baita jogo Um jogo que é só cartas E que as cartas possuem funções diferentes Dependendo de onde elas estiverem no tabuleiro Tem hora que é construção, tem hora que é recurso Enfim, é um baita jogo Que vale muito a pena ter na coleção Geralmente a galera que já é mais batida no hobby Que já tá mais tempo no hobby Já tem esse jogo Eu tenho ele, tenho a expansão dele Que é uma... Vira tipo um legacyzinho que conta uma historiezinha É bem maneiro Então se você quer dar um presente Pra um amigo seu que tá entrando no hobby agora E que quer começar a ter jogos mais elaborados O All My Goods é uma ótima opção Um outro jogo também muito bom nessa faixa de preço É o Llama Que foi lançado no Brasil pela Paper Games E é um ótimo party game Um fillerzinho que vai rolar rápido ali Você vai pegar, embaralhar, distribuir a carta pra galera Vai botar uma carta no centro É botar uma carta igual Ou botar uma carta acima Quem bater, bateu, leva os pontos Quem ficou com carta na mão, toma ponto negativo Bem simples, bem tranquilo as regras E vai fluir muito bem numa mesa Com bastante gente Então é ótimo pras festas de fim de ano Você vai levar pra um grupo de amigos seus Que não estão acostumados a jogar Não tem muita intimidade com jogos de tabuleiro Vai mostrar pra eles É uma regra bem simples Algumas pessoas podem fazer comparativos Com jogos de carta tradicional Mas você vai levar ali com um visual diferente Com uma carinha diferente Com umas brincadeirinhas diferentes Então vale muito a pena ter na coleção E um ótimo presente Pra se dar a si mesmo Pra comprar pra você mesmo Ou pra dar de presente pra um amigo Outro jogo bacana também Que tá na faixa dos 40 reais É o E-Top Que acabou de ser lançado agora pela Grock Que é do Rodrigo Rego E do Leandro Pires Dois amigos meus Eu acompanhei desenvolvendo esse jogo E é um jogo que te surpreende Você pega a caixinha dele Abre e fica todo mundo olhando Meio torto assim Pô, tá de sacanagem O que é isso aí? Não, é um jogo que você vai tentar aqui Descobrir as paradinhas e tal Não sei o que Quando o jogo começa a funcionar Que o pessoal vê como que o jogo se desenvolve Como é que é o gameplay do jogo Ele brilha E todo mundo gosta E na moral 40 reais Tá bem barato Tá com preço bem acessível Pra mim É um ótimo presente De Natal aí Pra aquela sua amiga Pra aquele seu amigo gamer E tem mais opção Nessa faixa de preço Eu vou indicar pra vocês agora O Hail Road Inc Um jogo que tá aí no mercado Que é um jogo que a gente chama De rola e escreve Que você rola o dado Pega o lapisinho E escreve Num tabuleirozinho Que se apaga depois E que é bem bacana Tem uma versão azul E a versão vermelha dele Tanto faz Quando qual Que você vai pegar As duas são bem bacanas Uma é focada numa inundação E a outra é focada Como se fosse um vulcão Um meteoro Então você tem todo um trabalho Nesse mapinha Pra você resolver E ele é bem diferente Do que as pessoas Estão acostumadas Porque quando você der Uma canetinha E uma coisinha pra escrever Muita gente acha Que você vai escrever palavras Pra brincar Alguma coisa Mas não É pra desenhar De acordo com o que são Nos dados Isso é bem interessante É bem inovador Então ele pode ser Tanto um jogo Pra você dar Pra um amigo seu Que quer começar A jogar jogo de tabuleiro Mas ainda não entrou E você mostrar algo diferente Como pra um cara Que já tá lá dentro Uma pessoa que já tá Acostumada a jogar direto E que precisa ter Esse tipo de jogo Na coleção Que é uma mecânica Que meio que bombou Nos últimos anos Que é o Roll Roll in write Que a gente chama E ter ele na coleção Seria bacana Você tem vários exemplos Ano passado eu indiquei O cartógrafos O Paper Dungeons Que são jogos Que bombaram No último ano E esse ano Eu recomendo O Railroad Int Que é uma ótima opção Tá na faixa aqui Pelo que eu tô vendo Tá entre 80 e 90 reais Ou seja Um baita pressão Pra você poder Dar de presente aí Pra gente poder finalizar Essa faixa de até 100 reais Eu quero indicar O Sherlock Da Grock É um jogo Que é uma caixinha Pequenininha Que ninguém dá nada Eu tenho ele Eu tenho dois dele aqui Um deles eu vou sortear No final do ano Pra galera que acompanha O canal Ele cabe 4 pessoas E é de investigação Tem um bloquinho Que uma hora vai terminar Mas a experiência De você jogar ali É muito rápida O setup é quase inexistente É dar o bloquinho Na mão de cada um E começar a jogar É bem bacana Bem interessante E pelo preço Que tá aparecendo aqui Ele tá entre 30 e 40 reais Você não consegue Comprar nenhuma Meia bacana Nessa faixa de preço aí Então pra mim Ele é uma ótima opção De presente aí De final de ano Agora vamos falar de jogos De até 200 reais E eu já abro falando Do Dogs Day O jogo do Halaban E que meu amigo É um baita jogo de carta Dá pra jogar uma galera Dá pra se divertir Tem um lance de bref Tem um lance de saber Quem você pode confiar ou não Tem um lance de você Resolver as cartas Na mesa Que eu fiquei Maluco com ele Em breve vai ter review Aqui no canal Eu achei bem bacana As cartas elas resolvem Você indo pro assalto E voltando do assalto Então às vezes você perde No início Mas ganha na volta Isso é muito maneiro Eu achei bem interessante Como o jogo funciona Ele tá na casa Pelo que eu tô vendo Aqui nos sites Ele tá ali entre 140 e 160 reais Então é uma boa opção De jogo Já é uma caixinha Mais elaborada Eu tenho a caixa Aqui dele A caixa é bem bonita Uma cor bem bacana Vibrante Vale a pena ter na coleção E vale a pena você Dar de presente Assim mais elaborado Pro seu amigo É um baita jogo É um diferencial Na coleção dele Outro jogo que eu quero Indicar nessa faixa É o Crypted Que é um baita jogo De dedução Pra mim é um dos melhores Eu fiz um top 10 De jogos de dedução E eu gravei o programa Duas ou três semanas Antes de jogar o Crypted Quando eu joguei Eu falei Gente Esse jogo aqui Facilmente seria Meu top 1 Top 2 De dedução É um baita jogo É uma baita imersão Talvez não funcione Com pessoas novatas No hobby O Sherlock Que eu indiquei Na outra faixa Ele funciona melhor Ele é mais simples Esse ele já é mais elaborado Já tem um pouquinho Mais de camada Já é mais complicadinho E talvez não funcione Com novatos Mas no meio De uma galera Que já está acostumada A jogar Se você tem um amigo Que é gamer Radicor Amigo ou amiga Que é mais pesadão Dá um Crypted Porque ele encaixa Em qualquer coleção Agora eu quero indicar Um party game Uma parada bem festiva Bem ó Pá 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 Tranquilinha Completamente despretensiosa Que é o Rally Gally Acabou de chegar Pela Paper Games É um jogo que eu já joguei Bastante lá atrás Você tem um sininho Um sininho Que você tem que bater ali Quando faz a combinação Na mesa Então você tem que juntar Reflexo Para ver o que está na mesa Se fechar a combinação Quem bater primeiro Na campainha Leva a combinação Isso é muito maneiro É bem legal É bem divertido E funciona Com qualquer pessoa Quem já jogou Quem não jogou Até quem não está afim De jogar Vai jogar Porque quando começar A ver a campainha tocando Vai querer brincar Então é uma ótima opção De party game Para você até levar Nessas festas de fim de ano Para se divertir Com a galera Que não joga muito Para fechar essa faixa de preço Eu quero recomendar O Camisa 12 Mais um jogo Do Rodrigo Rego É um tile play Se eu entendo É uma colocação de peças Onde cada um Monta uma torcida E para mim O ponto forte dele É que ele é um ótimo jogo Para dois jogadores Então se você Vai presentear alguém Que só joga Com uma outra pessoa Ou por exemplo Você quer presentear O seu namorado Ou a sua namorada Que joga com você O Camisa 12 É uma ótima opção E se vocês torcerem Para time diferente É melhor ainda Agora vamos falar De jogos Até 300 reais Eu fiquei encantado Recentemente Pelo New York Zoo O jogo que foi lançado Pela Grock É um tile place Onde você precisa também Colocar os bichinhos No zoológico de Nova York E ele tem uma mecânica De seleção das peças Bem interessante Para você pegar os tiles E montar E a mecânica De alocar os bichinhos Também é bem bacana Então ele tem dois desafios Você saber alocar as peças E saber alocar os bichinhos Para ocupar o seu zoológico Muito maneiro Muito gostoso Um baita de um family game Ali né Levezinho Para você jogar com a sua família Com regras simples Que funciona muito bem No dia a dia Outro family game Que eu quero indicar Para vocês É o Canvas Ele foi lançado pela Galápagos Está nessa faixa de preço E se você tiver alguém Que goste de pintura Pum Vai explodir a cabeça Dessa pessoa Eu gostei muito De como ele funciona Ele tem uma mecânica Que eu não vejo Há muito tempo Que é a do card building Lá atrás Um jogo chamado Mystic Veil Que você montava as cartas Dentro de um sleeve O Canvas faz isso Você vai montando as telas Você pega composições Vai encaixando E você precisa cumprir objetivos Que estão distribuídos na mesa Você tem que pintar De acordo com aqueles objetivos Para poder pontuar mais E no final Tu tem um nomezinho embaixo De qual é a sua obra de arte Isso aí Me deixou maluco Eu achei muito maneiro A forma como ele te dá O resultado final disso Então o Canvas Ele é uma ótima opção Para você que já joga E conhecer uma mecânica Que não é muito comum Que é essa do card building Que você vai montando A cartinha para trabalhar Vale muito a pena Ter na coleção Para fechar essa faixa de preço Project L Também lançado pela Galápagos E ele tem uma parada Que é muito maneiro Ele tem um visual bacana Porque ele tem as pecinhas Igual do Tetris Para você poder encaixar Então ele vai trazer Na memória da galera Que jogou Tetris no passado E isso pode trazer Para a mesa Pessoas que não estão Acostumadas a jogar A pessoa vai olhar e falar Caraca, é Tetris? Aí tu fala Pô, não é Tetris É tipo Tetris Então você pode sentar aqui E jogar Que eu vou te explicar As regras Para a gente poder brincar Então ele é um atrativo A mais Para quem não está Acostumado a jogar Quem não conhece Jogos tabuleiros Por causa do visual E para quem já está acostumado Ele brilha Eu gostei muito dele Eu joguei umas duas partidas Duas Duas ou três Eu não me lembro agora Porque ele fez muito sucesso A gente foi jogando várias seguidas E até a Fiel comprou Então eu joguei mais de três Porque eu joguei com o Kaká Na Gobe E depois eu joguei na Fiel Então ele é muito sucesso Ele é muito bacana Porque ele tem esse visual Que chama a atenção Ele é bonitão Todo preto Com as pecinhas coloridas Ele é o maior destaque na mesa Então ele vai funcionar Tanto para quem já está No hobby aí Estabilizado Já sei o que eu gosto de jogar E tal Como para quem quer chegar Vai funcionar perfeitamente bem Tu pode dar de presente Para uma pessoa Uma pessoa virou e falou Ah Ouvi falar de jogo de tabuleiro Beleza Vou te dar o Project L Que é um abstrato Tem a cara do Tetris E vai funcionar perfeitamente bem Vale muito a pena Estar na coleção E estar em uma faixa de preço bacana Agora eu vou indicar alguns jogos Acima da faixa dos 400 reais Todo mundo que está no meio Sabe que os jogos de tabuleiro Explodiram com o preço Nos últimos anos Então eu vou ter muito cuidado Na hora de eu falar disso Para tentar juntar o máximo possível De custo-benefício De o quanto o jogo é bom E do valor que ele se encontra No mercado agora E para começar Eu vou indicar O Diz War of Mining Ele é um jogo bem pesado Tematicamente falando Não combina com noite de Natal Mas se você tem um amigo Que gosta de jogos mais elaborados O Diz War of Mining É uma boa opção Ele é cooperativo Mas ele não é um jogo Que vai ter um Um alfa player Que vai mandar em todo mundo As pessoas vão ter que saber Trabalhar em conjunto Para sobreviverem E o preço dele Pelo que eu estou vendo aqui Ele está entre 300 e 360 reais Está puxado Mas está barato Para o que o jogo entrega Ele vai te entregar Horas de experiência Ele tem um livrozinho De história gigantesco lá Você vai poder jogar bastante A minha experiência com ele Sempre foi boa de jogo Mas quando termina Fica meio para baixo Porque a história é bem pesada O Diz War of Mining Ele conta a história De uma pessoa De pessoas Que saíram para trabalhar E quando eles voltaram Para casa A cidade deles Entrou em uma guerra civil E está sitiada Então você tem que sobreviver Da teu jeito Cercado por militares Que estão bombardeando A parada Então o tema é bem bacana É bem pesado também E o jogo É bem imersivo O outro jogo Que eu quero indicar É o Bryce Birgman Voltou para o mercado Estava sumido Está na faixa Dos 590 600 reais Está puxado Mas é um jogo Com uma arte linda Com gameplay irado É um baita jogo Eu gosto muito Eu tenho lá a Canshaia Não sinto necessidade De ter o Birgman Porque os dois São muito parecidos Mas se você conhece Uma pessoa Que joga muito Jogo de tabuleiro Gosta de jogos Mais elaborados Euros Euros médios Na classificação De euro médio O Bryce é um ótimo presente Porque ele Ele é tudo Ele é bonito É um baita jogo Ele na estante Lá a caixa dele Porra é linda Então é um ótimo presente Que um jogador Ou uma jogadora De board game Gostaria de ganhar Está puxado o preço Quase 600 pratas Mas vale muito a pena Ter na coleção É um puta jogo E um ótimo presente E eu termino A nossa lista Com um jogo Que ganhou prêmio Que se destacou Esse ano Que é As Ruínas Perdidas De Arnak O jogo também Está quase 600 reais Está ali 580 Está puxado Mas ele te entrega Uma experiência Bem bacana Ele é grande Bonito Tem uns componentes Irados E tem uma pegada Bem bacana De você se aventurar Numa ilha Então você traz Para a sua memória Todos aqueles filmes De aventura Que você viu Quando era criança Indiana Jones Tem um monte de filme Que é nesse esquema De aventura E o Ruínas de Arnak Traz você Para esse ambiente É muito maneiro É muito gostoso De jogar Eu joguei ele Na versão do BGA Eu estou doido Para ter uma cópia física dele Porque para mim Ele vai brilhar na mesa De tão bonito que ele é Então ele é uma boa É um bom presente Para quem está acostumado A jogar Para quem Essa faixa toda Para cima É para quem está Acostumado a jogar Você não vai dar Um jogo desse Para quem está começando Porque as vezes A pessoa pode até Se perder no meio do caminho Não conseguir jogar o jogo Broxar Vender o jogo E acabou É mais para quem Já está acostumado Então quem já está Acostumado a jogar Quem está no meio Vai se amarrar Em ganhar um Lost Ruins of Arnak As Ruinas Perdidas de Arnak Para a sua coleção Bem rapaz A gente vai ficando por aqui Espero ter ajudado A nortear Esse seu fim de ano Com esse guia Para você poder comprar E dar presentinhos Lúdicos Para as pessoas Que vocês gostam A gente vai estar Bombando de vídeo Nesse mês de dezembro Não esquece Do nosso Natal Solidário Lá na Twitch Se você puder ir lá Doar Vai ajudar bastante Vai ganhar ponto de fidelidade Que vai poder trocar por produto O nosso PicPay Está bombando Vai ter sorteio No final do ano E uma coisa Que eu queria te pedir Se você for comprar Algum desses jogos Se não for comprar Em algum parceiro Do Aftermath Para ajudar A nossa criação de conteúdo Use o nosso link Da Amazon Que tem aqui embaixo Se você comprar pela Amazon Você me ajuda também Usando o link Que está na descrição Então vai lá na descrição Clica no link Compra pela Amazon Que fortalece a gente Absurdamente A gente vai ficando por aqui Beijo Forte abraço Se for sair de casa Mete a máscara Até mais